Olá gente, tudo bom? Cheguei aqui ó, toda suada porque já lavei louça, já fiz um monte de coisa e decidi fazer faxina aqui na parte de cima da casa. Então vamos ter faxina hoje. O vídeo de hoje é faxina. Vamos faxinar o que hoje, gente? Vamos dar uma geral nesse banheiro, porque tá precisando, que desde que eu peguei ele não deu uma geralzona. Eu mantive limpo, porque ele tava limpo, mas agora eu já vou fazer a faxina mesmo, aquela faxina semanal, sabe? Que a gente tem que tá no banheiro. Eu já tô suada, só de começar. Depois vamos pro quarto da Alexandre, meu quarto, corredor, escada e acabou. Aí num próximo vídeo eu faço da sala, cozinha e o restante da casa, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço? Como é que são dois andares, quando ficar lá embaixo agora subindo, eu já subo com o meu kitzinho aqui ó, no balde. E aqui tem tira limo, porque eu uso muito. Limpa vidro, pra gente poder limpar os espelhos, porque está no espelho essa semana. Então o espelho tá precisando ser limpado. Esses rolinhos aqui ó, porque eu gosto muito também poder limpar o espelho, é muito bom. Rodinho, vocês vão entender porquê. Escova, sapólio, porque eu gosto muito também. E lustra móvel, que eu vou passar no móvel, que tá aqui embaixo. Vassoura e mope, gente. Esse vai ser o nosso acernal de hoje. Primeiro de tudo que a gente vai fazer, vocês vão notar, deixa eu voltar que você tá fazendo balde. Que vocês vão ver que em cima da pia tem um monte de coisa, que não era pra estar aqui em cima. E a gente vai tirar essas coisas. E olha só o que eu descobri aqui, gente. O espelho deu uma trincadinha aqui ó. Eu já falei pro menino. Ah, eu falei pra ele, se esse trinco subir, ele vai ter que trocar o espelho. Mas tá trincado ali. Ai, ai. Fazer o que, né? Coisas acontecem. Então tem papel higiênico. Eu vou tirar isso tudo de cima da pia. Vou tirar tudo de dentro do armário, que depois eu vou limpar o armário por dentro também. E vou tirar tudo que tá ali no chão também, que tem coisa de shampoo, que não tem porta-shampoo ainda. Então, bora tirar isso daqui. Como isso aqui tem que ficar agindo um pouco, que é o tira limo, eu vou jogar em todo o box. E vou jogar aqui em cima da pia também. E vou jogar no chão, pra poder já ir tirando a sujeira pesada, sabe? Então, vamos jogar tira limo. Qualquer marca da gente, tem várias marcas de tira limo. Eu compro sempre a mais barata. Que por acaso, nesse dia que eu fui no mercado, era veja. Agora eu pego esses paninhos assim, o descartável. E só passa. Vou dar mais uma esfriada por cima. Espelho limpinho. Agora a gente vai aqui pra bancada, enquanto o tira limo tá agindo lá. Underneath rays of gold, your body oh so close. No, I can't forget, no. Forget what? When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and, I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I catch your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. 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 Como o lado de cá do box é sempre mais limpo, eu vou pegar um paninho desse com o limpa-vidro e vou limpar assim, não vou passar esponja não. Ah, o box tá limpinho, ali dentro o tira-limo não tirou tudo se eu quisesse que limpasse. Tá vendo que no chão tem umas manchas? Não tá querendo sair, gente. Quem tiver dica, me fala. Porque tirar limo não resolveu. Eu achei que ia resolver. Então, mas tá limpinho aqui. Agora falta só o chão do banheiro. Que eu vou jogar a tirar limo mesmo. E vou esfregar com a esponja. Porque esfregar com vassoura. Não tá tirando sujeira nenhuma. Com a esponja. Eu tô sentindo que tá saindo melhor. Então, vou esfregar com a esponja. Secar. E acabou o banheiro. Graças a Deus. Nem creio, minha gente. Cheguei na parte do mope. Essa é a parte melhor. É só secar. Depois botar um cheirinho que eu não tenho. Que acabou. Não tenho nenhum cheirinho aqui, eu acho. Eu tenho que ver lá embaixo. Porque eu não trouxe. Então, vou secar tudinho. E o banheiro tá cheirosinho, gente. Não acredito. E eu quero ver alguma coisa. Eita, caiu. Pra colocar em cima aqui do vaso. Não sei, um nicho. Com uma plantinha. Não sei. O que vocês acham? Eu pensei em botar um nicho aqui assim. Botar umas plantinhas. Porque o porta-toalha eu vou colocar nessa outra parede aqui. Aí essa parede meio que ficou vazia, né? Porque aqui é onde abre a porta. Mas não sei. Eu tô achando que tá faltando alguma coisa nessa parede. Vocês poderiam me ajudar, né? Me falar o que eu posso botar de decoração. Me vai me falando aí que eu tô botando todas as dicas de vocês. Pronto, gente. Acabei. Botei papel higiênico ali porque eu ainda não comprei o suporte. Voltei com alguns shampoos pra ali. Lixeirinha. Botei um paninho aqui. E aqui em cima eu não coloquei quase nada. Só coloquei meu sabonete. E joguei as escovas pra cá, ó. Porque eu tô sem suporte de escova de dente ainda. Aí aqui ainda tá making completa. A gente precisa fazer compra, gente, ó. Eu tenho um sabonete. Mas aí tá tudo aqui arrumadinho. Depois só fazer compra e colocar as coisas no lugar. Agora vamos para o quarto. Oh, we're still here flipping coins about what's to come. It starts getting cold and we don't know any way out of here. We're trying to understand how it all started to go on. But the sea is way too deep. Yeah, it's deeper than we could ever go. Honey, we have to be together. Here in the stormy weather. So why do we hold on? Stuck in the stormy weather. Acabei, gente, de limpar o quarto. Passei pano. E olha como que é lindo. Os dois arrumadinhos. Ó, tudo no lugar. Penteadeira. E eu tô levantando a blusa porque eu não tô aguentando. Já varri também ali a sacada, ó. Eu nunca mostrei pra vocês, eu acho. Mas aqui, ó. A gente tem uma sacada. Que depois eu vou decorar lá também. Vou colocar mesinha. Não sei se eu boto rede. Não sei. Quero colocar alguma coisa aqui. Porque ela é bem grandinha. E fresca. Então eu quero fazer alguma coisa nessa sacada. A penteadeira tá arrumadinha. O espelho limpinho. Cama arrumadinha. Chão limpo. Quarto cheiroso. Então o quarto finalizado. Olha só que coisa incrível. É muito bom, né? Dá trabalho limpar, mas depois a gente vê tudo limpinho. Agora chegamos aonde? Chegamos aonde toda a bagunça do banheiro e do quarto ficou acumulada pra arrumar. Quarto do Alexandre. Então aqui, ó. Tem que limpar essa mesa. Guardar roupa limpa. Dobrar roupa. Coisa de escola. Agora é o quarto da Alexandre. Mas eu creio que vai ser rapidinho. Porque não tem muita coisa pra fazer. É mais bagunça mesmo. Tá espalhada. Varrer, limpar, passar pano. Essas coisinhas assim de sempre, sabe? Tirar essa roupa aqui. Botar pra lavar. Coisas que a gente faz sempre. Música Stuck in the stormy weather. Música Stuck in the stormy weather. Pra passar pano, eu tô usando esse aqui, ó. Que foi o único desinfetante que eu achei lá embaixo. A lavanda. É da Azulinha. Ela é própria porcelanato. Eu não vou diluir na água, não. Só vou jogar um pouquinho. Que foi até muito. E passar com o Mop, gente. Mop é vida. Eu amo o Mop. Ele é muito mais prático. Não precisa estar torcendo o pano. Não tem coisa melhor que isso. E pronto, gente. Nem acredito. Finalizei. Tá tudo limpinho. Graças a Deus, ó. Banheiro. O banheiro aqui é aquele estilo de banheiro que dá pros dois quartos, ó. Banheiro limpinho. Quarto arrumadinho. Então a parte de cima da casa está lindo e maravilhosa. A parte de baixo eu só vou varrer e passar um pano por cima porque eu não tenho condição mais de limpar mais nada hoje, gente. Já são sete horas da noite. Sério. Cansa muito. E tá muito calor. Parece que no calor a gente cansa mais ainda. Então, deixa eu aqui no espelho falar com vocês. Já vai clicando em gostei. Já se inscreve no canal. Se esse vídeo tiver bastante like, eu vou gravar fazendo faxina na parte de baixo. Porque lá embaixo tem mais um banheiro. Tem a sala. Tem a cozinha. Que é onde a faxina demora mais. Porque eu tenho que limpar dentro do armário. Fora do armário. E isso tudo eu tô derretendo, gente. Eu só vou juntar o lixo ali, varrer lá embaixo e jogar uma água gelada no corpo. Porque eu estou morta. E hoje é sábado e eu preciso dar uma descansadinha, né? Então não vou faxinar lá embaixo, não. Só vou dar uma varridinha mesmo. Até pra não sujar aqui em cima, né? Então eu vou limpar lá embaixo só por cima. Mas já vai se inscrevendo no canal. Já clica em gostei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu termino esse vídeo aqui cansada, esbaforida, mas feliz. Porque a casa tá limpinha. É muito bom ter a casa limpinha, né? Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.